Eu senti uma coisa tão importante que eu ganhei um casal de pintos, certo? A gente tinha o maior cuidado com esse casal de pintos ali na última sala, mas a minha cachorrinha, aquela cachorrinha salsicha que tá aqui, ela, ó, que é a cachorrinha, ó, pegou um dos pintinhos. Aí pra ela não pegar o outro pintinho, porque esse aqui é o pintinho, o bichinho tava sozinha, sentindo falta do outro, né, eu vou fazer uma doação. Olha aí, ó, ela se treme todinha pra pegar o pinto, e é porque o pinto tava no quarto, fechado, né, dentro da caixa, ficou um carinho aí minha menina. Mesmo assim, olha a cachorrinha salsicha, ó, como é que ela tá, ó, chega se treme pra pegar. Olha a cara dela, olha, a cara dela, como é linda. Pessoal, muito obrigado, tô muito feliz com esse pintinho, mas mesmo, eu me sinto tão importante, tão grata pela pessoa que mandou o casal de pintinho pra mim, o presente maravilhoso, obrigada. Uh, me pegando. Tchau. Tchau. Tchau.